E o Descolado de hoje veio até as margens da Lagoa da Pampulha para conversar com o Samba Brother. Tudo bem? Tudo bom. Lucas, apresenta pra gente o grupo. Então, a formação do Samba Brother hoje é o Romário no cavaco, o Breno no pandeiro, Lucas no vocal, vocal e corda Breno, Bucuri no repique e Coço no tantã. Lucas, de onde que nasceu a ideia de fazer uma banda? Então, a galera sempre gostou muito de samba, muito de pagode e a gente estava na academia quando surgiu a ideia da banda Samba Brother, de uma ideia de ter uma banda de pagode pra tocar em resenha de faculdade mesmo. Então, surgiu essa ideia da banda porque a gente gostava muito de samba e aí começou como uma brincadeira mesmo. E há quanto tempo vocês têm essa formação? Bom, a formação na verdade começou assim, era o Breno, o Romário e o Bucuri, eles que eram da mesma faculdade e aí eles começaram com essa ideia de Samba Brother. Teve uma festa que eles foram tocar, que era uma festa, nem me lembro o nome da festa. Na época eu tocava, eu tinha uma dupla sertaneja. E aí eu ouvi os meninos tocando, eles iam começar a tocar, na verdade eu perguntei pra eles quem era o vocalista deles, eles falaram pra mim que não tinha um vocalista. Eu falei, então eu posso fazer uma participação já que eu canto algumas músicas, eu adoro pagode também. Então eu fiz participação com eles, depois a gente decidiu que ia continuar com a banda. E vocês variam um pouco o estilo musical Samba? Então, a gente tenta fazer um pouco de tudo, né? Porque a noite ela pede um pouco de tudo. Então aquela turma que vai, principalmente que a gente toca na Zona Sul, a turma que vai, vai pra curtir mesmo, vai pra ter um show alto astral. Então a gente varia com axé, varia com remontagem de pop rock, com remontagem de rock também. Então tá bem eclético o show, bem bonito, bem bacana de se ver. E uma pergunta que não quer calar, Branco sabe fazer Samba? Então, eu deixo o Romário responder essa. Acho que sabe sim, acho que sabe sim. O pessoal tem gostado muito do Samba que a gente faz. A gente se profissionalizou ao longo do tempo. Hoje essa é a formação da banda, a formação da frente da banda. Mas a gente tem uma banda muito profissional, uma banda de fundo muito profissional, com músicos formados. Enfim, a banda tá bem profissional e tá muito bonito. Então mostra um pouquinho do trabalho de vocês pra gente. Então vamos lá. Essa mina tá me olhando, acho que tá dando mole. Ela tá me provocando já faz tempo. Isso não vai prestar, não vai. Ela é maravilhosa, tem um sorriso maroto. O que será que ela tá querendo? Vou chamar pra dançar. Vem cá, mulher, vem cá, vem dançar. Comigo agarradinho, vem cá. Que você vai gostar. Isso assim vem pra mim. Delícia, tá gostoso demais. Isso não vai prestar. Beija minha boca. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Que boca gostosa eu quero mais. Ai, 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 ai. Assim você mata o papai. Ai, 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 ai. Você tá cheirosa demais. E tem algum show que marcou a carreira de vocês? Eu acho que um show só não. Eu acho que o que marcou a nossa carreira e que marcou foi o Carnaval de Pompéu que a gente fez esse ano. E tem algum caso engraçado na carreira de vocês? Alguma coisa que vocês queiram dividir com a gente? Teve um caso muito engraçado. Foi quando a gente foi... Esse a gente nunca esquece que foi quando a gente foi fazer um show no Trio Elétrico em Itabirito. E era a primeira vez que a gente tinha feito um show no Trio Elétrico. E a gente imaginava que seria um Trio Elétrico igual o Trio Elétrico da Ivete Sangalo, né? Aquele Trio Elétrico maravilhoso, aquela coisa. E era um Trio Elétrico pequenininho. Não era uma Kombi, mas eu acho que parecia como se fosse uma Kombi pequenininha. Então os músicos ficaram todos aglomerados lá em cima. E a gente tentando organizar. E o pior de tudo, não era nem o aperto que a gente passava. Era porque o cara do... O motorista não sabia dirigir direito. Então cada arrancada quase caía dois pra fora. Então era um segurando o outro. Vocês já gravaram um CD no Rio de Janeiro, não é isso? Conta um pouco da experiência pra gente. Nós gravamos quatro músicas no Rio de Janeiro. Que a gente gravou com Camilo Mariano, baterista do Sorriso Maroto. Lá a gente encontrou o pessoal da turma do Pagode, que foi uma maravilha. Do Cupim na Mesa, né? Então eu achei muito gostoso. Acho que a banda toda gostou. Então fala um pouquinho da nova música de trabalho de vocês. Então, nossa nova música de trabalho, Livre, Leve e Solto. Uma composição de Wagner Gama. A música ficou super bem produzida pelo Eric Rezende. Então tá uma maravilha. A gente tá adorando tocar ela nos shows. A galera já tá cantando a música com a gente. Então eu tenho certeza que vai ser um sucesso, Sabela. Então canta um pouquinho pra gente. Vamos lá. Chega de conversa, eu tô indo nessa. Vou ficar de bom, eu quero aproveitar. Vou pra madrugada, ver a batucada. Livre, Leve e Solto pra lá e pra cá. Chega de conversa, eu tô indo nessa. Vou ficar de bom, eu quero aproveitar. Vou pra madrugada, ver a batucada. Livre, Leve e Solto pra lá e pra cá. E como que tá a agenda de vocês? Então, graças a Deus, esses próximos três meses a gente tá com muitos shows. A gente tá lotado, a nossa agenda tá lotada. Então todo sábado a gente faz na Santorini um projeto maravilhoso. Maravilhoso, hoje tem a noite, esse sábado na Santorini que tá bombando. Melhor sábado de Belo Horizonte com certeza é lá. Muito samba, gente bonita. O pessoal tá adorando. E a gente vai fazer esse domingo também. Amanhã a gente vai estar lá no Boi Vaca. A partir das 17 horas. Dia 31 de março a gente vai fazer com Michel Telói e Sambô. Dia 5 de maio com a Turma do Pagode. Dia 12 de maio com o Molejo. Vai ser um ano da Santorini. Então com esse projeto maravilhoso que tá explodido aí. Com certeza vai lotar também. Dia 2 de junho com o Sorriso Maroto no Mix Garden. Então graças a Deus o show tá bombando. Queria agradecer muito ao X, a toda a equipe da Santorini que proporciona isso pra gente. Muito obrigado de verdade. Valeu demais. E pra quem gostou do Samba Brother, quais são os contatos de vocês? Ah, maravilha. As pessoas podem entrar em contato com a gente pelo Facebook. Banda Samba Brother, tudo junto. Podem seguir a gente no Twitter, Samba Brother. E podem ligar pra gente pra comprar algum show nosso, né? Então o telefone de contato é 7814-3475. Nosso site é www.sambabrother.com.br. A galera tá convidada a participar, entrar em nossas redes sociais. Telefone de contato, 7814-3475. É isso aí. Queria agradecer muito a presença de vocês. Foi um prazer. A gente que agradece. E o Descolado de hoje fica por aqui. Reveja nossas matérias no youtube.com.br Programa Descolado. Siga a gente no Twitter. E eu te vejo no próximo sábado. Pra vocês, mais um pouco de Samba Brother. Tchau! Seguinte. Botava pensativo, então fui no pagodinho pra te encontrar. Peguei meu cavaquinho, fiz o samba bonitinho pra te ver sambar. Vem! Quando a gente ama, a gente fica meio bobo. É normal, eu sei. Mas esse é meu momento e vou usar o meu talento pra me declarar. Pra você! Tudo pra te impressionar. Se liga que o Breninho quer te conquistar. Se eu te der carinho, você vai gostar. Vai até pra imaginar aonde vai parar. Tudo pra te impressionar. Vou cantar a luz dos olhos e você vai pirar. Montar a luz de velas pra comemorar. Sora uma champanhe se você topar. Vamos lá! Vamos cantar! Já compreendeu o que de flores... Tchau, tchau.